Como eu vejo, são atos de terror que estão sendo praticados pela extrema-direita e que tem como objetivo central desestabilizar um governo do Kirchstammer, que, enfim, não é ali a fina flor do progressismo. É difícil achar isso, né, William? Você sabe muito bem, dentro desse sistema anglo-saxão, Estados Unidos, Reino Unido, mesmo as pessoas que se dizem progressistas, elas já estão mais à direita do que de fato a gente gostaria de ver. Agora, é um trabalhista que foi eleito e, como eu vejo, tem aí um dedo da extrema-direita querendo desestabilizar o novo primeiro-ministro britânico. Como eu vejo, são atos de terror. Você tem pessoas sendo atacadas nas ruas, casas sendo depredadas, pichadas, todo tipo de coisa que remete a uma dimensão de agressão e aquilo que caracteriza medidas terroristas. Vamos ver se ele é capaz de dar conta e de imputar as devidas responsabilidades a essas pessoas, porque esse seria o único caminho de frear essa onda de agressão e violência que está acontecendo no Reino Unido.